Quem é o dono dos teus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sempre ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouco Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouco Quem é o dono dos teus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouco Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouco Sei que é ali que você passa Pelo com teu sentimento E eu sou tua paixão Quem é o dono dos teus olhos Quem é, quem é o povo seri Sei que ele não te ama Só que ele te leva pra cama Só pra viver o povo Sei que ele não te ama Só que ele te leva pra cama Só pra viver o povo Eu sei que ele, que você gosta Vem com o teu sentimento, toco no teu coração E pessoal, eu vou te manter, é pronta pra você Que eu sou a paixão Quem é o bom dos seus olhos, quem é quem roubou o seu fim Quem é o bom dos seus olhos, quem é quem roubou o seu fim